E aí Cambuídeo YouTube, tranquilo? Olha quem tá aqui comigo, Marcelão Na moto de Christian, a gente dá uma voltinha aí Christian não anda mesmo, né? Vamos ali na Nas montanhas de Quenesal Dá um rolezinho, né bicho? Esfriar a cabeça Nada melhor do que um Rolé de moto Tá estressado? Pega a moto, dá uma voltinha ali Já tá tudo legal Vamos lá A moleque tá na frente da gente Anda a 10 milha A moleque tá na frente da gente A moleque tá no Vamos lá. Eu estava devagarzinho porque aquela área vinha escolar, então tem a placa de 25 milhas. Isso aqui tem que andar na manha do gato. As montanhas de Keneçói, aqui pertinho, não é tão longe, perto de casa, é uma montanha. Quer dizer, uma montanha, né? Vamos lá. 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 Claro que quando o sol se pôr o negócio vai arrochar, né? Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Está Lá quase do outro lado do mundo Agora abraço pro Vitão Não sei se você esta conseguir assistindo os vídeos ele tá numa missão lá de dois anos é pilotando o helicóptero para uma empresa que procura tuna faz pesca né o caminhão está mostrando caminhão grande a gente vai entrar lá no sinal da esquerda no parque vai lá em cima já correu aí já mas tu correu pela trilha lá em cima ou só embaixo não vou te levar no lugar lá em cima ó Pra onde a gente for agora Essa hora São 4 horas Vai ter trânsito Vai ter trânsito Não tem como fugir de trânsito Aqui da Geoja Não tem como fugir de trânsito Vai ter trânsito Eu tenho um vídeo desse parque aqui A galera dando tiro de canhão aí Nesse espaço aí, é muito massa Muito louco A turma O Marcelo De vez em quando vem aí correr Tem uma trilha aí pra correr Cooper Bora metia, entra aí, vai E aí 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 Tem que ir devagarzinho aqui porque A essa hora A galera Andam Andam de bicicleta Então é meio complicado É só na rua E aí 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 Aí o visual de Atlanta aí Aí o visual de Atlanta Aí a gente para aqui pra ver o visual pra ali Bonito, velho O pessoal para aí, tá vendo aí, ó Vamos lá, vamos subir, vamos subir Só subir Nossa, aqui tupiu o ouvido com força, velho Vou dar uma filmada aqui pra vocês Tô gravando aqui um vídeo, viu Aí Marcelão Eu pensei que ia fazer a surpresa pra ele, ele já veio aqui Mas tu foi lá em cima Lá em cima, lá em cima, lá em cima Parar-se na pedra que dá pra ver a Atlanta todinha Ah, então pronto Ó, que massa então Então tu já sabe, porra Não vou nem... Só vou dar uma filmada aqui e a gente vaza Pra ir no outro lugar ali, ó Aí a Atlanta aí no... No fundo aí pra vocês Ó lá Atlanta Lá no fundo Bonito, né galera Pena que aqui não tem zoom, né Mas olha aí Aquela montanha que vocês estão vendo aqui na frente É Stone Mount É a maior pedra de mármore do mundo A maior montanha de mármore do mundo Beleza Então até o próximo vídeo Tchau